Bom, mas na continuação, você é um maluco, nós vamos ver, daqui você for rápido, você ganha um ponto para as mulheres. Primeiro bate de frente com a barriga do Rafael, depois ele senta, você senta de costas, depois senta de frente ou de frente de costas. Tá legal? Atenção! Um, dois, três, valendo! Aperta! Aperta, aperta! Aí pronto, Rafael, senta, Rafael. Olha o relógio, carinho aí. Vai, vai, vai! Vai lá, pega outro, pega outro, pega outro, fecha a perna, senão vai! Vai, 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 sinta, pronto! Dezessete segundos? Aperta! 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 Dezessete segundos é um tempo ruim, ruim. Agora eu preciso de um homem! Levanta a mão, homem, quer participar? Vem você, então. Vem você e eu vou te chamar aqui. Eu te chamo agora, hein? Chamo... Ei! Chamo... Chamo a Yara. Yara, vem cá me ajudar, Yara. Vem cá me ajudar agora. Capriche, hein? Deixa eu ser mais rápido. Se é rápido, tem um ponto para os homens, hein? Atenção! Um, dois, três, já! Agora, vai, vai, vai! Vai! Aperta! Aperta! Vai, vai! Vai! Põe o balão no meio! Você também fugiu, você também fugiu, vai pra lá! Aperta! Põe embaixo, põe embaixo! Fecha o balão, fecha o balão! Fecha o balão! Ai, pronto! Senta lá, senta! Senta! Fecha a perna! Fecha a perna! Fecha a perna! Tem que fazer... Ai! Ai, tudo fez geral, senta aqui! Senta, senta! Ai, meu Deus! Senta! Vai, vai! Senta, senta! Senta, vai! Vai, vai! Já perderam! Já perderam! Trinta e quatro segundos, vai sentar! Você também fugiu Porém, pista Não vou dar pista Tempo Quadrado, mesa Cama 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 Roupa de cama Roupa de cama Ponto para as mulheres Ponto As mulheres estão muito bem hoje Nariz Estrela Ah, pode ter esse ponto Você tá no povo Ponto para as mulheres Ponto Acha a vez, Ricardo Atenção Vai começar Tempo Flor Toqueiro Estrela Ventilador Ponto para as mulheres Ventilador Mamão Árvore Cactus Anel Aliança Aliança Ponto para as mulheres Aliança Vela Ponto para as mulheres Vela Palhaço Lua Olho Ponto Vela Ostra Ostra Ponto para as mulheres Ostra E agora E agora Que difícil isso daqui Vai, vai, vai Difícil Arança Arvado Certo Ligificador Não, não acho Novela É? Novela Quase isso É quase isso Tomada Novelo Novelo De lã Seria a resposta certa Mas as mulheres Estão com Oito Para as mulheres Dois Para os homens Que lamentável Mas agora Agora eles podem Empatar Atenção Pode empatar Pode empatar